E se eu te dissesse que em Demon Slayer tem um personagem que se alimenta da carne dos Onis? Difícil acreditar, né? Pois é, eu vou te contar nesse vídeo 9 curiosidades que eu duvido que você saiba sobre Demon Slayer. Bora comigo! Você tá ligado que Demon Slayer é um anime de sucesso absoluto, né? Mas é sempre legal ficar sabendo sobre curiosidades de uma obra que a gente gosta tanto. E claro, se você ainda não assistiu esse anime incrível, já vou deixar avisado que essa lista tá cheia de spoiler. E se você ainda não assistiu, corre nesse vídeo que eu fiz falando sobre todos os motivos pra você poder assistir esse anime que é fantástico. Sério, galera, dica do gênio, hein? Mas agora, bora pra lista. Kids Demon Slayer tem uma animação que beira o estado da arte e já sabe disso, né? Mas você sabia que cada episódio custa em torno de 80 mil dólares pra poder ser gravado? Isso mesmo, fica ao redor aí de 400 mil reais se for olhar na nossa moeda. A dubladora da Tamayo, na vida real, ela é casada com o dublador do Obanai. E aí do Hashira das Serpentes. O Zenitsu criou a sétima forma da respiração do trovão. Nesse ataque, ele evoca um relâmpago em forma de dragão. E ele ataca o seu oponente, fazendo com que ele seja destruído com um único golpe. Impossível de ser desviado. O aniversário da Kanao, ele é comemorado no dia 19 de maio. Que é a data de quando a Shinobu e a sua irmã mais velha salvaram ela da escravidão e a levaram pra mansão da Borboleta. O Muzan, a nossa estrela do mal, já teve um total de 5 esposas. Como você sabe que ele é zero empatia e tem um desprezo profundo por humanos, ele abusou tanto psicologicamente das suas ex-mulheres que todas elas acabaram tirando a própria vida. O Jigoro, antigo Hashira do trovão e mestre do Zenitsu, ele se aposentou muito cedo, aos 35 anos. Durante uma batalha, ele perdeu parte da sua perna direita e achou melhor abandonar o cargo e se tornar um treinador de caçadores de Onis. Lembra do Genya? Aquele cara meio estressado lá do início do anime que levou um chega pra lá do Tanjiro durante o exame? Pois é, ele é o personagem que eu te falei que consome carne de Onis. Inclusive, ele pode até aumentar as próprias habilidades fazendo isso. Sabe o Kagaia? O líder do esquadrão de caçadores de Onis? Pois é, ele se tornou líder aos 4 anos de idade. Eu acho que talvez ele possa ser primo do Itachi, né? O filme de Demon Slayer, o Trem Infinito, ele foi um dos maiores sucessos japoneses. Só nesse único filme eles faturaram 30 bilhões de ienes, algo que fica ali em torno de 240 milhões de dólares. A última vez que um filme animado japonês atingiu essa mesma marca foi lá em 2001. E o anime clássico que teve esse filme foi A Viagem de Tihiro. Mas e aí, Genya? Sabia alguma dessas curiosidades? E comenta aqui embaixo quem é o seu personagem favorito da saga. E claro, se você curtiu esse vídeo, pense em se inscrever. Você vai receber toda semana 3 vídeos fresquinhos. Te vejo no próximo vídeo. E até lá, concentração total.